Bem, pessoal, ao fim de tantos anos resolvi voltar a compor, senti necessidade disso, portanto, saiu algo assim. Sempre que o dia nascer, oh, não posso crer, basta apenas olhar e eu vou poder-te abraçar. E quando a noite vier, eu vou enlouquecer, se mais um dia passar, sem eu te poder abraçar. Sempre fiz de tudo, eu sei, mesmo as vezes que errei, mas fazes o meu mundo girar e eu só te quero abraçar. Mesmo que possa sentir, a solidão que há de vir, estejas em qualquer lugar e eu vou poder-te abraçar. Conhecer-te tão bem, desde logo és de quem faz o meu chão tremer. Eu não me vou esquecer, sentimentos então, mil razões para voar, só te quero dizer, eu vou para sempre te amar. Sempre fiz de tudo, eu sei, sempre fiz de tudo, eu sei, mesmo as vezes que errei, mas fazes o meu chão girar e eu só te quero abraçar. Mesmo que possa sentir, a solidão que há de vir, estejas em qualquer lugar e eu vou poder-te abraçar. eu soube a louca que há de vir, esseja em qualquer lugar e eu vou poder fazer. Tchau, tchau.